Música Galera, beleza? Machine Plays aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez, galera, estamos aí no Brick Rigs aí Galera, vamos fazer o seguinte, galera Pediram aí pra gente aí, como é que é, exterminar uns bichos aí que apareceram na cidade Cadê esse cara que tava aí? Oh! Cadê aqui? Nós estamos numa cabana aqui, oh! Você pega o recheio... Ué! Oh, filho, tava fazendo um bolo aqui, fecha essa porta aí, mano, vai apagar o forno Ah, beleza, o cara fazendo o bolo Aí, galera, você pega a farinha, mistura aqui com a água Ah, beleza, esse negócio em cima da mesa aqui é o... Receita? É a receita, é o bolo gazeta, ó, bolo gazeta É tipo um bolo que vai com uma revista no meio e vai com... Ah, certeza, né? Com formiga Formiga? É Ah, filho, beleza Vamos lá exterminar esses bichos lá, filho Vamos embora Vamos ver Vamos lá, vamos lá Deixa eu ver se minha arma tá carregada Pera aí Oh, filho, acho que esse chevette tá com problema Oh, mas tem que ser, né? Chevette, né? Pera aí Vai lá, vê Vamos ver aí, vamos ver Pera aí, pera aí A porta não quer abrir? Aê, a luz tá funcionando Pera aí que eu acho que eu vou ter que entrar por... Eu vou ter que entrar por... Ah, oxe Esse chevette ali... Pera aí, como assim? O que que tá acontecendo com você? Ah, é... Ah, virou conversível, mas... É, eu acho que esse chevette aí, ele respondendo sua pergunta do problema, eu acho que ele tá com problema sim Bora, fi Vamos lá, vamos lá Nossa, eu ajeito que fica dentro do carro Beleza Ó, quer ver? Vamos frear aqui pra ver o que acontece Meu Deus do céu, mano O carro dá um RL, cara Que que é isso? O que acontece? É louro Vamos ver, só vamos praticar É louro Que você tá, é doido Tá faltando luz e acende o farol, fi Ah, beleza Caiu a rebimboca da parafuseta ali, ó Certo, é doido? Ó, o carro anda com três rodas, é louro Certeza, meu carro é uma pomba Vamos lá, sulera, fi, sulera É o carro pomba esse daqui, ó Ó, dá pra fazer um drift de chevette, ó Ah, certeza Ó, vamos ver se vai de lado, ó Ah, beleza, não vai Ah, certeza, né? Pera aí Ah, eu vou desmontar e montar meu chevette, três vezes Pera aí Ah, não, fi, não... Que isso, machuque, pelo amor de Deus Não tem, fi Ele não vai direito Será que... Será que você não colocou freio de bicicleta? Por isso que tá assim? Eu não sei, eu vou encostar nisso aqui pra ver o que que acontece É... Eu acho que agora sai a metade do carro, beleza? Ah, agora o chevette tá andando, né? Ah, tá, ou se tá Tá andando e pegando fogo, né? Ah, ele tá andando agora, vamos... Os caras vão brigar, né? Tá demorando pra chegar lá Mas esse chevette não anda direito, ó Ele vai de lado Só não bota... E o freio de mão? O que acontece com puxar o freio de mão? Ah, o freio de mão... Ó Daí, ó, tá resolvido o problema, fi Ah, moleque Peraí Nossa, esse carro é muito ruim Nossa, comprou esse carro ali do... Ah, esse carro não é comprou do... Do Gervásio Como é que é o nome daquele rapazinho lá? O Slow Bratcher Ia lá, eu acho Slow Bratcher, é Ó, mas você tá vendo um negócio branco lá na frente? Peraí Oxi Peraí Peraí, desce aí, desce É um cachorro, aquilo? O que é aquilo? Eu sei lá o que bicho que é aquele É os bichos lá que a prefeitura contratou a gente pra exterminar? Ah, então vamos andando Acredito que seja Falaram que... Nossa, foi aqui É uns cinco bichos Mas não dá pra ver o que é Meu Deus Peraí Nossa, não... Tem que ir mais perto, peraí Peraí que eu tenho uma arma secreta Eu vou por aqui pra ver Ei Eita Ah, beleza Calma aí que eu vou resolver Eu vou resolver o problema desses bichos aí, ó Ah, é... Você tá com a milha também que... O cara vai derrubar o prédio Ah, eu tô tentando... É porque... Ué Não, se ligou esses bichos Por que eu não consigo acertar ele? Ah, é... Eita Você acertou um ali, né? Você derrubou o prédio É... Não era bem isso que eu tinha em mente Não... Mas o que é isso, Machini? Filho, isso aqui parece um misto Isso aqui é o Zé do... Da... Da boca torta ali Sei lá Olha aí Ele tem a cabeça invertida, mano Vai, Machini Não deixa ele vivo não, filho Tá doido? Que isso? Nossa, Machini É indestrutível, filho Tem outra ali, ó Tem outra ali Eu acho que eu vou dar um jeito nisso aqui já Vamos ver aqui como é que funciona Aí, ó Toma Olha lá Não quer cair, não Na cabeça, na cabeça Toma Aê Nossa, a cabeça saiu voando ali Tem mais um lá Vamos ver se você acerta de longe Olha aí Acho que vai Nossa, eu acertei Acho que não foi Tome Caiu já Caiu, mas tem que acertar a cabeça dele, ó Falaram que era um em cinco Eu acho que cinco Cinco ou seis desse Você derrubou o prédio Você derrubou o prédio O prédio levou um Não, mas isso daqui A gente fala pra prefeitura Que foi o bicho que derrubou Ah, beleza Eu não tenho nada a ver com isso não Olha o outro lá Sem fofocar Olha o outro lá, ó Tinha outro na outra rua lá Eita, errei É o Zé Fifi esse aí Eita Calma aí Atirou sozinho Não foi eu não Ô, é o nome do bicho Zé Fifi Fui Olha a ideia desse cara aí, ó Foi errado Ah, foi errado, né Beleza O meu errado Foi errado mesmo Olha o outro lá Achei o outro Acho que é o último Acertei ele Acertei ele, ó Já era Boa Esse aí O nome desse bicho É o Zé Fifi Ah, certeza, né Peraí É o último Errei Passou pelo meio Das pernas do bicho Nossa, véi Foi Olha lá Você errou, ó Ah, não acredito Tá passando pelo meio Das pernas desse bicho Agora já era também Já era, ó Derruba o prédio Em cima dele Derruba o prédio Em cima dele, ó Só pra ter certeza Mas esse prédio Aquele Não tem ninguém É abandonado Relaxa Ah, beleza Um monte de janela acesa Não, tá tudo apagado Eu acho que esse prédio Aqui não acontece nada, não Acontece Tem que cair, fi Acho que não Vamos ver aqui Então derruba esse, ó É, fi Esse prédio Não acontece nada, não Ah E esse? Oxi Você foi para onde? Oxi Eu saí do meio Dos escrombros Ah, beleza Ah, beleza Ah, fi Vamos Tem uma coisa para nós fazer lá, fi Eu estava dormindo e Vamos lá Vamos Ó, fi Olha os trimelik da aranha aí, ó Ela atira Que isso? Olha os trimelik Os trimelik Nossa, véi Ah, véi Ah Eita Tenta andar com ela aí Ah, como é que você deixou parar? Tenta andar aí Aí, ó Tenta andar aí, ó Para Ela não quer atirar mais Beleza Minha areia tem quatro pernas só Tem Tem quatro? Tem duas só Tem três agora Ah, beleza A reação não tem mais nenhuma agora, fi Eita Tá com tremedeiro, ó Ah, beleza Ó Nossa, que que é isso, cara? O negócio é coisa de doido, fi Olha isso, Machini Você está doido, cara Ah, não Essas aranhas aqui, na moral Olha aí O que que acontece com ela na frente do trem aqui? Pera aí Ah, beleza Tenta entender que faltou um cálculo ali O trem passou e Ela estava muito contrária Com certeza, mano O cara calculou errado ali, ó Esse cara aí não sabe de geografia não Você está doido Ele passou por Barça, é louro Com certeza É que eu esqueci que a perna da aranha era grande Que o trem era menor Vamos ver se quanto é Nossa Pera aí, fi Pera aí, cadê o C? Cadê você? Tô aqui no mesmo lugar Pera aí, está pegando fogo Que mandinga que você fez? Como é que você conseguiu fazer ela ficar parada? Tem que ficar restaurando várias vezes, ó Aí Não vai, ó Aí Ah, não foi Ah, ela ficou parada Mas agora fica com tremedeiro Está com frio, ó Ah, certeza Aí, ó Está parada, ó Deixa eu ver aqui Aí Nossa, mano É muito estranho Sarebo Pera aí Aí, eu acho que quer um cobertor aí, mano É, sai fora Vai dormir Ah, eu Ah, fi Depois disso aí Eu estava dormindo Mas eu vou acordar Certeza E eu também Ah, certeza Valor Valor Ah, eu vou acordar Ah, eu vou acordar Ah, eu vou acordar